O Sr. Valdir Mechias deixou história nessa cidade, então todo mundo sempre, quando a gente anda por aí, ouve falar sobre o pai do Guilherme, que é o Rubens, e também ouve falar do Sr. Valdir. Então, são histórias que a gente quer escrever, continuar escrevendo em nossa cidade. E hoje, essa história nós queremos escrever com o Valdir Mechias e com a professora Adriana. É com muita alegria que o PSB de Mendes apoia a candidatura do nosso nobre e amigo, pré-candidato a prefeito e a prefeita de Mendes, a vice-prefeita. Muito obrigado à presença de todos vocês aqui. Vamos continuar indo com a nossa festa. Valdir, Adriana! Boa tarde a todos. É com muita, muita alegria mesmo que estamos aqui celebrando essa festa. E em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Porque sem Ele, nada disso estaria acontecendo. Sem Ele, nada disso seria possível. Então, é com muita honra que eu, juntamente com o Valdizinho, recebemos todos vocês aqui. Familiares, amigos, parentes, colegas, vizinhos. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Eu sou a Adriana, Adriana Romano, conhecida por muitos como Adrianinha. Trabalhei na rede municipal durante 33 anos, sempre na educação. Meu início foi por contrato, né? E depois com curso público. E, graças a Deus, alcancei a aposentadoria. O deputado aqui falou que eu estou nova de novo para aposentar, né? Mas, eu falei para ele que eu comecei novinha. Então, foram 33 anos. Sei muito bem da luta de todos os profissionais da educação e todos os servidores públicos. Passei por contrato. Sei muito bem como que é o contrato. E, hoje, aposentada, passei pelo concurso, né? E, graças a Deus, aposentei. Então, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. Nada vai escapar aos meus olhos e aos olhos do Valdizinho. Eu tenho certeza. Eu já conheci o Valdizinho de algum tempo. Mas, como eu já disse algumas vezes, eu não tinha essa proximidade, essa intimidade. Hoje, tenho. E, ele é um cara novo, mas super do bem, com ideias bem para frente, ideias de fazer o município crescer, ideias de fazer Mendes sorrir. E é essa a minha garra junto com o Valdizinho. É fazer Mendes voltar a ser o que era Mendes ser de Mendes, Mendes ser do Mendense. Nós temos, nós temos, nós temos na cidade, bronze, prata, ouro, trabalhando fora de Mendes. E nós não podemos mais permitir isso. Então, eu não vou falar em promessa, mas eu vou falar em garantir, garanto, que nós vamos fazer o possível para fazer Mendes voltar a ser aquela Mendes que a gente conhecia e que todo mundo tinha vontade de passar por Mendes, porque é o quarto clima do mundo, uma cidade acolhedora. Nós vamos ver Mendes, nós vamos ver Mendes desse jeito novamente e assim, eu creio. Eu quero deixar alguns agradecimentos a pessoas especiais que estão conosco. Eu não poderia deixar de fazer isso agora. Luiz Henrique é um parceiro, nosso companheiro, lá de Saperi. Pegou junto com a gente, firme, está ali na linha de frente. Te agradeço, Luiz Henrique, por tudo, tudo mesmo. Guilherme, muito obrigada por tudo. Arilto, foi uma surpresa para mim, eu já dei um abração nele hoje. Ricardo Nelson, nem vou falar. Obrigada, Ricardo. Deputado Munir, muito obrigada pela sua presença. Deputado Pedro Paulo, Janir, Alain, Álvaro, meu fofinho, muito obrigada por tudo. Luiz, não poderia deixar de te agradecer por esse momento, tá? Quero agradecer ao meu marido, porque antes que eu acreditasse em mim, ele acreditou e ele me deu força. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço ao meu marido, Zé Rui. Zé Rui, nem sei onde você está, mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a minha família por todo o apoio que tem me dado. E agradecer ao deputado Reimão, que carinhosamente me mandou hoje um vídeo. Ao deputado Lindbergh, a Marina do MST e ao prefeito de Volta Redonda, o Neto. Ah, é? Temos uns vídeos aí, gente, para vocês verem o carinho que eles tiveram conosco e mandaram para a gente esses vídeos. Então, eu deixo aqui agora um beijo enorme no coração de cada um. A festa está linda. Eu estou muito feliz de ver tanta gente aqui. Muito obrigada. E vou repetir uma frase do Vinícius. Levem para os bairros, para os vizinhos, para os parentes, para todos aqueles que não puderam vir. E eu quero deixar um carinho muito especial para os amigos que nós temos e que, por enquanto, estão no oculto. Por enquanto, ainda não podem colocar o rosto. São amigos que chegam aqui, no pé do ouvido e falam. Não posso colocar a cara, mas eu estou com vocês. E eu guardo esses amigos no meu coração. Eu sei exatamente quem são. São amigos que, realmente, por questões bem políticas, não estão podendo aparecer. Mas são pessoas de muito carinho, que eu tenho um apreço muito grande. E eu estou muito feliz com tanto apoio, mesmo que eles não possam hoje mostrar a cara. Deixo aqui o meu muito obrigada. Boa tarde! Gostei do coral, dos efeitos especiais. Não estava, nem eu estava sabendo desse efeito. Valeu aí, pessoal da organização, a equipe que me ajudou. Mas antes de começar com o discurso, pedi desculpa por causa da minha voz. Não sei se é o nervosismo, se é gripe, se é entusiasmo, o que que é. Mas a minha voz, perdida em dois dias, hoje está um pouco melhor do que nos dias anteriores. Vou começar agradecendo a presença de cada um de vocês. Mas, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, força, buscando o melhor para a nossa cidade. Agradecer a união que Deus proporcionou das pessoas que estão aqui presente hoje. Agradecer imensamente a minha mãe, a minha família, minha namorada, as pessoas que me ajudaram muito hoje. Os meus amigos de infância, que têm mais de 20 anos de amizades que vieram aqui hoje. Quero agradecer a eles, me dando apoio nesse momento muito importante. Agradecer a todo mundo que contribuiu na organização. Eu estou com medo de falar o nome de todos e esquecer alguns sem justos. Então, todos que participaram da organização, o meu singelo agradecimento, porque vocês foram guerreiros, porque o anjo, a correria que vocês fizeram, quando eu deixasse tudo pronto e lotado, que nem está hoje. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer ao Guilherme, que foi vice-prefeito do meu pai. Lembro muito bem das campanhas de vocês juntos, que, como o meu pai e o seu, eles, sim, quando assumiram a prefeitura de Mendes, tudo era mato. Naquela época, sim, tudo era mato. Porque hoje tem uma meia dúzia que quer dizer que antes não teve prefeito. Mas se vocês têm água na torneira hoje, em toda a cidade, agradeço ao Valdir Mechias e Rúmes Macedo. Se vocês têm calçamento no centro da maioria dos bairros, como Vila Mariana, que foi calçado no centro de Vila Mariana, Santa Rosa, Oscarruge, Independência, Santa Rita, em inúmeros lugares, se tem calçamento, foi Valdir e Rúmes que fizeram. Se vocês têm postos de saúde que hoje pintam e falam que estão em reinaugurando, se vocês têm, foi Valdir e Rúmes que construiu 80% dos postos de saúde. Então, eu digo que com esses dois prefeitos, sim, quando eles assumiram, Mendes era só mato. Depois veio o Rogério, que também contribuiu com a cidade. Mas hoje a gente vê muito foguete e pouca ação. Essa é a verdade. Então, Guilherme, muito obrigado pela história das nossas famílias. Vamos resgatar a tradição de Mendes e vamos botar Mendes aonde ela merece. Agradecer aqui, em nome do doutor Arilton. Arilton, eu quero agradecer os meus professores. O Arilton foi meu professor na faculdade. Muito obrigado, doutor Arilton. Muito obrigado por estar aqui hoje, presente. Para você ver como nós valorizamos a educação. Minha vice, minha professora. Tem mais duas minhas professoras aqui. A Ana Paula de Português. Se eu errar alguma coisa, culpa sua aqui na fala, tá? Se eu sei fazer conta, Luciano, a esposa do Eric, eu era um estupro, né, Luciano? Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Ricardo Nelson também foi professor, é professor, foi secretário de educação aqui em Mendes. Nós temos aqui nosso amigo Munir Neto. Não preciso nem falar do Munir. Só que se você falar com o Neto, você já sabe quem é o Munir. O que é o Neto é o maior prefeito da história do sul fluminense. Então, Munir, muito obrigado por esse apoio, por essa parceria. Sei que através de você, no governo do estado, junto com o teu irmão, nós vamos fazer muitas parcerias para o nosso subestado. Muito obrigado, Munir. Agradecer ao Pedro. Pedro, que é um irmão, é um amigo que eu gosto, um carisma público. O Pedro, o único defeito dele, é o flamenguista. É o único defeito dele. Mas o Flamengo, como é a maioria, está certo. Eu tenho que arrumar estágio, eu tenho que arrumar tudo. Eu tenho uma parceria com o Pedro desde 2021. Eu e o Pedro trouxemos uma parceria. E pretendemos que essa parceria se torne eterna. Enquanto o Pedro estiver concorrendo de deputado, governador, vice-governador, vice-prefeito, eu vou estar sempre te apoiando, Pedro. Muito obrigado. Agradecer a nossa vice-prefeita, que, Mendes, nós possamos ter uma vice-prefeita também, que a sua energia contagie a nossa cidade e que possamos eleger uma mulher na prefeitura. Muito obrigado, Fabriane. Agradecer a seus presidentes partidos, que são os leões. Esses três presidentes aqui são três leões que eu tenho. Ou três pitibus, porque tem um aí que morre bastante. Então eu posso falar que é um pitibu que eu tenho. Muito obrigado a vocês aí, gente. Sem vocês eu não seria nada. Eu vou puxar aqui agora. Eu vou arrumar um pouco o teu emprego hoje. Não estou sem voz, mas você é o locutor. Eu vou fazer uma chamada aqui agora. Gostaria de chamar os nossos pré-candidatos a governadores, que hoje se tornarão candidatos oficialmente. A partir do dia 16 de agosto... Agradecer também ao Luiz Henrique. Henrique, muito obrigado por toda a força que você deu para a gente aí. Muito obrigado mesmo. Meu amigo Anderson. Anderson, são pessoas que não são de Mendes, mas eles querem o bem de Mendes. Vamos continuando aqui. Agora eu vou chamar os nossos pré-candidatos a vereadores, que vão ser os futuros vereadores dessa cidade, que a partir do dia 16 de agosto, eu quero ver vocês do meu lado, batendo porta por porta, pedindo voto. Que é só a partir do dia 16 de agosto que vocês podem começar a pedir voto. Deixando claro. Mas a partir de hoje, vocês serão candidatos a vereadores. Mas a partir de amanhã, já quero todo mundo batendo na porta da casa dos outros, junto comigo também, para já ir conversando com as pessoas, porque se deixar que é 16, a gente vai perder muito tempo. Vamos lá. Vou começar. Agradecer o Vando, nosso amigo aqui também. Obrigado, Vando. Então eu vou começar pelo Partido dos Trabalhadores. Vou chamar nosso amigo Álvaro aqui. Vem cá. Pré-candidato Álvaro Moura. Número 3 e 0 e 24. Chamar o nosso amigo, que ele quer colocar Mendes nos trilhos. Ele quer ir ao Fábio Machado. 3 e 100. Chamar agora o nosso amigo, Lá de Mórsig, liderança do Paco Macho. Nosso amigo, Fernando Carioca. Número 13 mil. Chamar a nossa amiga. Já estou olhando para ela. É uma amiga que eu tenho, que ela cativa qualquer um com de eu carisma. A nossa querida, Cida Baiana. Número 13 e 5 e 6 e 7 mil. É uma amiga que eu tenho. É uma amiga que eu tenho. Agora vamos para o PSB. Vou chamar ela aqui, que estava trabalhando, se desnobrou, para poder sair mais cedo do trabalho e chegar aqui. Nossa amiga Bianca Domingos. 40 e 0 e 11. Ele que é o cantor das multidões da cidade. Ele que não deixa ninguém com fome. Ele está sempre entregando na hora certa as quentinhas e os lanches. O nosso amigo, Rodrigo Francistini. Número 40992. Número 40992. É um amigo que marca a vida das pessoas. Ele que é tatuador. Cleiton Silva. 40 a 5% Agora, é um amigo que eu tenho de infância também. A gente brincava muito nos comissos do meu pai. Ele não perdia um. É a liderança lá de Morski também. Meu amigo, Dudu de Morski. Número 40, 1, 2, 3. E agora, o homem que faz todas as denúncias da cidade. Ele que você vê ele todo dia na internet fazendo uma denúncia e reclamando para a nossa população. Ele que luta pelo transporte. Iago Clarito. 40 mil. Agora, o nosso amigo. Ele que arruma a sua micro-ondas para esquentar o teu jantar. O nosso amigo. Janir da Eletrônica. 40 a 0, 40. Agora, vamos para o nosso amigo que veio lá na Ponte do Rocha. Que também lutou bastante para estar aqui hoje. Está enfrentando alguns problemas pessoais. Mas fez questão de estar aqui trazendo os seus eleitores. O nosso amigo Luciano Rocha. 40 a 0, 12. Agora, ela que trouxe um ônibus. Ela, ela que está. É a Rosana Lopes. 40 a 5, 67. O nosso amigo, o ex-vereador. E se Deus quiser também futuro vereador. O nosso amigo Rica. 40 a 2, 2, 2. Chamar a nossa amiga funcionária pública compulsada da cidade. A nossa querida e guerreira Sonia Mendes. 40 a 7, 7, 7. Aplausos. 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 Agora, vamos para o meu partido, PSB. Vamos começar com uma professora. Agora, o partido tem mais professora na cidade. Qual das duas professoras será? Ela que é a irmã do ex-vereador Lilico, que está aqui presente. Obrigado, Lilico. A nossa amiga professora Ana Lúcia Matias. 5, 5, 7, 2, 8. Aplausos. 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 Agora ela que me ajuda a não ter erro de português. Que me ajudou a chegar onde eu cheguei. A minha querida professora Ana Paula. 5, 5, 2, 3, 4. Aplausos. Agora, o nosso amigo que também faz muita denúncia e ele é conhecido pelo podcast. O nosso amigo Cris O podcast 5, 5, 5, 5, 5, 1 Agora ele Que deixa você tomar seu café Na hora certa Que não passa atrasado pra entregar o pãozinho O nosso amigo Rogério Padeiro 5, 5, 0, 0, 0 Ela que também foi minha professora Vou chamar aqui Tia Deise 5, 5, 1, 2, 1 Chamar Ele que já deu muita notícia na cidade Que é conhecido Como Smar da Rádio Número 5, 5, 1, 2, 3 Chamar o nosso amigo Leonardo Baianinho Número Cadê o número? 5, 5, 6, 7, 8 O nosso amigo Nicolas Assis 5, 5, 3, 2, 1 E o nosso amigo Leandro Gama 5, 5, 5, 7, 6, 5 Os três Que eram compromisso particular E por último O nosso amigo Que cuida da nossa saúde local Ele Que agora também É o rei da sinuca Davi Rinaldi 5, 5, 5, 5, 5 Bom, esses são os nossos futuros Vereadores da cidade São eles que vão estar andando lado a lado Junto com o nosso grupo No dia a dia Batendo nas casas Apresentando nossas propostas E levando o nosso nome adiante Eu quero pedir uma salva de palmas Para todos vocês Muito obrigado por acreditarem em mim Por estarem junto comigo nessa caminhada Tem três candidatos de hoje Não puderam estar aqui por compromissos profissionais Mas eles estão juntos com a gente Nessa caminhada Muito obrigado a todos vocês Gostaria que vocês conseguissem Ficar ou no canto Ou atrás da mesa Para acompanhar aqui o final Da nossa convenção Muito obrigado a todos vocês Eu não vou sentar não Eu não vou sentar não Vai ter que ir Vai ter que ir, tudo bem Muito obrigado Tá bom Então Mauro Mauro Estão tirando os caras Os caras ficam aqui De alta pé Entrando Porque os candidatos Vaziaram Não estão tirando os caras Vai lá Beijar Quando você fizer O poder Não esquece Ali uma das questões De fora Entrou Pai comer Pai once Por sin Parabhor Além Caras Segurança Acesse o nosso amor, a exonata é se assinar, O sol que vem se citar de mim, O sol que vem se citar de mim, O sol que vem se o corpo se torne e me limpa, O sol que vem se citar de mim, 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 Amém. O que me motiva até hoje, como pré-candidato e formalizando minha candidatura, é poder contribuir com a minha cidade. Cidade, estou vendo aqui meu primo, Serjão, sobrinho do meu pai, que está aqui presente hoje. Ele ontem conversando comigo, falando, isso meio de família, da questão de como a gente anda pela cidade, ele andava com meu pai quando jovem, eu andando, de como meu pai amava essa cidade, como isso passou para mim, para você, esse amor, de poder ver que a nossa cidade está abandonada, está sofrida, e que nós precisamos resgatar a nossa cidade. Ou a gente resgata a nossa cidade agora, ou nós vamos perder a nossa cidade para os floresteres. Esse é um ponto muito importante de estarmos aqui hoje presentes todos juntos, Pedro. Porque o Serjão, como eu estou aqui falando, ele sabe muito bem o amor que nossa família tem pela cidade, como é que a cidade de Mendes é importante para a gente e para todos nós que estamos aqui hoje. Porque nós vamos juntos resgatar a cidade dos flores que temos. Esse é o primeiro ponto que vamos fazer. Então isso, Pedro, me motiva muito, professor Alito, estar aqui presente hoje nessa convenção, onde nós vemos que a nossa cidade hoje está abandonada. Tem muita propaganda, tem muito disse que disse, tem muito fogo e pouco conteúdo nas situações que a nossa cidade apresenta. Você olha pinturas e dizem que é reinauguração, como se aquilo tivesse feito do nada. É só uma reforma que você tem que fazer na sua casa, no teu quarto, qualquer imóvel precisa de uma readequação e é o que foi feito. E eles dizem que aquilo é uma coisa nova. Nós vemos que o básico da nossa cidade não é feito. A limpeza urbana da nossa cidade é precária. O nosso esporte público é horrível. A nossa saúde trata o nosso corpo igual gado, fazendo enfrentar filas de horas e horas dentro de um hospital pequeno. Porque aquele atentimento daquele hospital é uma parceira de excelência, já que está construindo como um grande. E eu pergunto para vocês, o que foi entregue nessa cidade nos últimos quatro anos? Eu pergunto o que foi entregue, que construiu do zero e entregou para a benfeitoria da população. O asfalto que vem jogando, aquela camada lisa de asfalto que vem jogando, que não terminam as ruas. Eles calçam 100 metros de uma rua e falam que aquela rua está toda asfaltada. E só asfaltaram metade e dizem que agora tem que ir para outra. E faça o serviço direito, asfalte até o fim das ruas. Nós falamos a sua metade para dizer que calçou aquela rua. Tem que trabalhar e trabalhar direito. Trabalhar mal feito, a cidade está exausta do trabalho pouco que vem sendo feito nessa cidade. A nossa cidade pode muito mais. Nossa cidade parou no tempo. O que nós temos que fazer para resgatar a nossa cidade? Primeiro, é fazer Mendes para ser de Mendes, e não a sucursal de Caxias. É o primeiro ponto que temos que fazer. Segundo e mais importante ponto é a falta de emprego que a nossa cidade enfrenta. Não vemos e não estamos vendo nenhuma ação concreta para gerar emprego e renda na nossa cidade. Nossa cidade, que é reconhecida como o quarto melhor clima do mundo, que temos uma vasta e pela natureza, não é explorada. Onde poderia ser feito trilhas ecológicas, turismo rural, fazer eventos de motobike, eventos de motocross, poder explorar o que nós temos de melhor, que é o clima e a nossa natureza. Nada disso é feito e explorado. Você vai fazer um evento de motocross, um evento de motobike, qualquer evento que for feito, você vai trazer centenas de pessoas de fora de Mendes para dentro de Mendes para poder trazer emprego e renda. O dinheiro tem que vir de fora para cá e não o nosso para lá. Eu fico muito triste em ver como essa cidade é maltratada, como que é usurpada, vamos usar melhor essa palavra. Não respeito nem os mortos nessa cidade de hoje, onde em sacos de lixo recolheu os restos mortais de nossos antepassados e venderam 200% mais caro que o segundo colocado. E eu pergunto, para onde foi esse dinheiro? Aonde está esses 200% mais caro? Porque não é possível a segunda colocada do Estado vender o osso 200% mais barato do que esse gestor que está aqui atualmente vendeu. E eu pergunto, e eu quero saber dele, que trata mal os concursados, que não valoriza quem carrega essa prefeitura nas costas, aonde está o dinheiro? Aonde está a Hilux? Aonde estão os três mandos que são feitos diariamente com perseguições, retaliações, maldade com as pessoas, humilhando as pessoas que vão na prefeitura precisar de algum serviço e que você não é atendido se você expõe a sua opinião contrária ao governo? Aonde está a democracia? Aonde está o direito das pessoas? Eu fico me perguntando isso e fico muito triste de ver. E eu vejo, Pedro, que a nossa cidade, com o apoio, sendo do Eduardo, do Munir, do Guilherme, de todos os deputados que estão nos apoiando, que mandaram vídeo, de usarmos o Miguel Pereira como exemplo. Se o Miguel foi feito, aqui também pode ser feito. Esses dias eu estava conversando que hoje é um main dance. Mas ele se mudou para a Mendes em 1998. Ele mandou um áudio e montando...